Ei, espera! Precisa de locução? Aqui você tem gravação de qualidade por um preço justo. Atendimento rápido via e-mail ou WhatsApp. Oi, eu sou Luciane Rocha. Eu faço locução. Tenho DRT e estúdio próprio. Atendimento personalizado e preparado para lhe oferecer o devido suporte quando precisar. Locução comercial para todas as situações. Entre em contato agora e envie o seu texto para uma avaliação gratuita. O meu e-mail é ou pelo WhatsApp Faz a sua gravação com quem entende. Comigo, Luciane Rocha. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL